Olá, eu sou o Marcos com mais um tutorial aqui no canal. Assiste esse vídeo até o final e aprenda a tirar partido da tecnologia para inovar nas vossas aulas. Não se esqueçam de deixar o seu like para apoiar esse conteúdo, e subscreve e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar mais um vídeo novo. E vamos a isso! Hoje vamos dar continuidade ao tutorial do Jumpboard. No tutorial anterior, eu expliquei toda a barra lateral. Hoje vamos falar sobre a barra superior e como eu posso partilhar os meus quadros interativos com os meus alunos. Vamos a isso! Vocês já sabem como se chega até aqui a dashboard do Jumpboard. Nesse momento, só queria falar sobre uma ou outra questão que no vídeo anterior não tinha explicado. É que nessa dashboard nós temos ainda algumas outras funcionalidades, que são... Nós aqui conseguimos visualizar não só os nossos Jam, mas também todos aqueles que são partilhados conosco. Nesse menu que aqui está, eu posso clicar e vou ter acesso àqueles que pertencem só a mim, que na prática são todos, aqueles que pertencem... que não me pertencem, na verdade, ou aqueles que pertencem a qualquer pessoa, ou seja, meus e de outros, ok? Aqui eu posso fazer o refresh ou atualização e aqui eu posso pôr os meus Jam de acordo com algumas opções. Abertos pela última vez, abertos pela última vez por mim, última modificação feita por mim, última modificação no geral, por título, ordem alfabética. E aqui eu consigo visualizá-los de uma forma que consigo ver todos os quadros que eles apresentam. Ainda aqui nesse menu tem a opção de renomear o quadro, fazer o download ou remover, considerando também a barra de pesquisa, onde eu posso pesquisar por nome os jumpboards que eu tenho. Aqui nesse menu eu tenho as informações mais técnicas e vou clicar na primeira para vos revelar uma curiosidade em relação ao jumpboard. Na verdade, o jumpboard é mesmo um quadro físico do Google criado para reuniões, para aulas, sendo um equipamento que não está disponível em todos os países do mundo, mas que tem outras funcionalidades que nós não conseguimos ter através do computador, nomeadamente anexar documentos em um jam diretamente do Google Drive. Vamos voltar então ao nosso último quadro. No vídeo anterior eu tinha dito que havia uma forma mais rápida de se apagar, mas que ela iria apagar todo o quadro. E aqui está a função limpar frame. Quando eu carrego em limpar frame, eu vou apagar todo o meu quadro branco. E reparem que ao apagar todo o quadro, o que pode acontecer acidentalmente, eu tenho a opção ativa de desfazer e todo o meu trabalho retorna. Ou ainda, reativar a função refazer, que irá apagar novamente o meu quadro. Tenho ainda a função de lupa, onde ela se ajusta automaticamente. Ela pode ser vista a 25%, a 50%, 100%, 200%, ou de acordo com o zoom que eu queira dar, quer em aumento, quer em diminuição. Eu vou pôr o ajustável, que é o melhor, é onde eu consigo visualizar tudo. Eu vou limpar esse quadro e vou vos mostrar uma outra função, que eu tinha dito no primeiro vídeo. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, fica o link aqui em cima, não deixem de assistir. Na verdade, esse quadro branco, que eu tinha dito, pode ter outras cores, azul ou o famoso quadro negro. Para além disso, nós temos quadro com pontos, que pode facilitar o trabalho dos professores de matemática, ou de todos aqueles professores que necessitam construir algum gráfico. O quadro com pautas, para a escrita, vocês vão ver num vídeo futuro, que é possível escrever com alguma precisão no Google Jam. É possível escrever com alguma precisão no meu Jam, através do telemóvel. Eu irei mostrar isso num futuro vídeo, por isso não se esqueçam de se inscrever no canal e carregar no sininho, para quando eu lançar o próximo vídeo. Depois, tenho ainda os quadrados, também muito utilizados para matemática, para desenho. E tenho aqui o papel milimetrado, que na prática, ele é similar ao fundo em quadrados, só que com tom cinzento. Essa é a barra superior, ela também é bastante simples e com funções bastante úteis. Aqui, vocês podem ver que eu consigo ter um número de quadros para ir desenvolvendo a minha atividade. Então, imaginem que numa aula online, no Google Meet, por exemplo, eu também irei mostrar no futuro a integração com o Google Meet e com o Google Classroom. Não se esqueçam. Para quem não assistiu ainda o tutorial do Google Classroom, também podem seguir aqui no meu canal, ele está em desenvolvimento. E eu posso incluir aqui um limite de até 20 quadros por Jam. Vejam que tenho 20 quadros. Ainda posso clicar na imagem dos quadros, que ele irá abrir uma janela onde eu consigo visualizar de melhor forma os meus quadros. Inclusive, eu posso incluir quadros entre um e outro. Nesse momento não é possível, porque eu tenho todos os 20 quadros ativos. Mas eu vou excluir um e vocês vão ver que agora, entre o 18 e o 19, eu posso incluir mais um quadro. Então, eu aqui consigo ter uma visão mais transversal de todos os quadros que eu fui desenvolvendo ao longo da minha sessão. E reparem que cada quadro pode ter um tipo de fundo diferente, de acordo com a minha necessidade. Vejam que eu consigo visualizar os três quadros aqui. Eu agora irei fazer alguns riscos. E vou pôr um post-it. E imaginem que eu estou a dar uma aula, estou a dar uma explicação. E nesse momento, terminei a minha aula. Quero que os meus alunos fiquem com essa informação, que foi desenvolvida em todos os quadros. Para isso, nós clicamos nos três pontinhos. E aqui eu tenho a opção de renomear o meu quadro. Tem a opção de fazer o download. Ao fazer o download, o que vai acontecer é que será criado um documento no qual estarão incluídos todos os quadros. E o aluno poderá consultar depois da aula e ficar com aquela informação. Notem que já foi aberta a opção para que eu guarde como Adobe aprovado. Por isso, é uma boa opção quando eu quero partilhar todo o conjunto de explicações que foram dadas durante a aula. Depois, tenho a terceira opção, que é salvar o frame como imagem. Qual a diferença entre guardar ou fazer o download como PDF e salvar ou guardar o frame como imagem? Em PDF, eu tenho todos os quadros. Os 20 quadros, por exemplo. Enquanto que salvar frame, só irá salvar esse quadro que eu estou a visualizar. Então, se eu não quero esse, quero o segundo quadro, eu tenho que pô-lo no meu ecrã e depois salvar como uma imagem. Ao clicar, ele vai me dar a opção também de guardar essa imagem como um ficheiro ou arquivo. Depois, consigo fazer uma cópia. Notem que fazer uma cópia significa que eu terei um novo Jam com o mesmo conteúdo, mas vou dar um nome diferente. Vou chamar de teste, teste 4, por exemplo. Notem que eu agora tenho um teste 4, ok? E ao vir ao painel central, a minha dashboard, vocês vão ver que já está aqui o teste 4. Continuando, depois temos as atualizações, tem a ver com as novas funcionalidades que vão sendo sempre introduzidas pelo Google. Há sempre novidades. Por último, temos o menu Compartilhar, mas sobre esse, irei falar no próximo tutorial, dada a importância da interatividade dessa função com os alunos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, acompanhe o canal, faça comentários ou sugestões. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima! Obrigado por assistir!